Pois e rapaziada, hoje estamos aqui no Roblox, no novo jogo de Round 6, naquela série famosa lá da Netflix. Eu chamei meus amigos aqui pra gente fazer um segundo round, eu gravei um vídeo desse e o pessoal gostou muito, que foi muito engraçado. Então eu chamei de novo eles, chamei hoje o Pablo, o Hype e o Eduardo. E aí gente, como é que vocês estão? E aí mano, vamos embora aqui do vídeo, pode falar, valeu aí, nóis. É porque mano, quer gravar um vídeo de Round 6 não comigo, agora que eu já tô manjando. Não, mano, não é a fim de morrer não, velho. E gente, o que acontece? Eu espero ficar vivo nesse. Se vocês quiserem uma parte de três, porque eu não estou gravando, deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo, comenta aqui também o que vocês querem. Porque vai começar aqui já, então todo mundo está aqui no quadrado rosa já. Não, não vai dar tempo não, o Pablo é lerdo. Vem Pablo. Tá aqui dentro já, amigão. Mano, tá todo mundo aqui. Olha o tanto de gente, tem 16 pessoas, mano. 89, vai bater 100, vai bater 100. Mano, então vamos lá, eu quero ganhar isso aqui, porque atualizou o jogo, tipo assim, quando o jogo deu um updatezinho, foi pra 5 rounds. Ele era 4, agora são 5. É 5? Sério? Aham. Cara, não, vamos lá, não. Mentira. O que você falou, Dudu? Eu tô querendo o meu poder, mano. Então você não vai ganhar não, velho. Ah, não vou não, velho. Você é louco, se eu não ganhar isso aqui hoje eu fico bravo, mano. Não tem como. Você é louco, eu perdi no desenho, mano. Eu acho que o desenho é o mais difícil, mano. É, o desenho eu acho que é o mais difícil, mano. É muito difícil, mano. Nossa, o Pablo, tá no Minecraft? É, mano. Nossa, a moto toca. Então, mano. E essa porta que não abre aqui, galera? O que que tá acontecendo? Fala, Eduardo, bate o chifre aí. Tem que demorar, mano. Tem que demorar. Bate o chifre aí, Eduardo. Bate o chifre aí, Eduardo. Tá errado, né? Mano, tá esperando o maior... Tá esperando um player, tipo... O Pablo tá com 100 players, tá esperando, mano? Abriu, abriu, mano. Não, nós estamos no YouTube, nós estamos no YouTube. Que horário, mano. Deitou em você agora. O que ele falou? O que ele falou? Fala muito, fala muito. Ele falou que eu falo muito? Vamos, eu vou ficar quieto. Caramba, galera. Tá muito engraçado, mano. O moleque é doente, mano. O moleque é doente, mano. Calma aí, raiva, calma aí, raiva, calma aí, calma aí, raiva. Nossa senhora. Não, morreu a risada. Morreu, morreu. Depois desse, agora fica no... Todo mundo fica quieto, daí vai conversar. Vai pro canto, vai pro canto, Drank. Que que é pro canto aqui, ó. Gente, eu quero ganhar, mano. Querer não é poder, mano. Fica aí pra trás, mano. Se querer não é poder. Aí, ela tá falando. Fica todo mundo quieto agora que a gente precisa ouvir, escutar. Não larga, eu não tô escutando, não, mano. Almoço o volume do jogo. Ah, juro. Almoço, deixa eu ver aqui. Aí. Quem morrer, ganha. Quem morrer, ganha. Eu tô tremendo, mano. Eu quero ganhar. Ai, xiii. Calma. Ah, acho que eu morri. Tô vivo. Larga, eu tô aqui na frente, ó. Quero, 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 quero. Ah, ah, não. Eu não posso morrer. Aí. Eita. É um jogo horrível. Jogo ruim, jogo ruim. Calma. Aí. Eu tô no final, tô no final. Eu tô fácil. Eu também, eu também. Vai. Vai, tia. Aí. Ah, passei. Aí, eu passei também. Boa. Passei. Nice, gente. Aí, boa, mano. Caramba, que da hora, mano. Pô, passei, mano. Mano, a primeira fase é bem suave. Começa a ficar um pouquinho chato na segunda, né, mano? Não, não, não. Dá um... Mano, fecha o biyoku, mano. Quê? Oxi, oxi. Oxi, o que você mano tá falando? O que você tá falando, filho? Biyoku? O que é biyoku? Mano. É o hype. É o hype. É o hype, é o hype. Mano, o que é esse... É o hype, é o hype. O que é esse cara tá falando, véi? O que você chama esse cara, Biyoku? Nossa, mano. É o hype. Retira aí, mano. Vou recomeçar aqui. Só tá aí o Eduardo e o Pablo aqui, mano. Ah, mano. O Pablo pegou o problema. Quem vai ganhar isso aqui, mano? Deixa eu ver. Obviamente que vai ser eu, né, mano? Tá, vai demorar muito. Eu vou esperar aí pra segunda fase que a gente ganha mais, mano. Eu vou ficar escutando o hype falando merda. Aí, rapaziada, tamo indo pra nossa segunda fase. O hype morreu porque ele voltou pra ver se tinha mais alguém vindo, atravessou ele e morreu. Infelizmente ele morreu, mano. Infelizmente. É uma pena, mano. Que pena, né, gente? Então agora só tá eu e o Eduardo e o Pablo. Agora é o vídeo inteiro ele multado, né? Agora é o vídeo todo ele multado, mano. Ufa, aleluia. Cara, que da hora. Nossa, esse jogo aqui não, mano. Esse aqui é como, né, mano? É do Esponho, tô lá. Ah, não, mas eu vou morrer nesse já, mano. Tá suado. O que acontece? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Fala aí, explica. Passar na linha bem pequenininha, certinho. Mas no meio ou do lado? Não, lá na beiradinha. Tipo o contorno, tá ligado? Do biscoito. É, do biscoito. Vai vir um formato e você faz o contorno, mano. Tá. Eu vou tentar ver se eu entendi. Tem esse bagulhinho aí. Mano, vamos. Não tem como passar disso, véi. Ou que é impossível. Impossível? Então você é gringo? Sim, mano. Oh, p***. Calma que eu vou tá aqui. Aí, apareceu. Nossa, fica difícil. Aí, pronto. Tem que contornar o biscoito, né? Hum. Tá. Tá, mano. Eu perdi, véi. Rapaziada, já fui, fio. Era uma vez. Nossa, mas é muito difícil. Tá bom, mutei, Pablo. Calma. Morri. Morri, morri, mano. Zé, você morreu? Morri. Qual que é o formato pra você, Dani? Estrela. Morri. Estrela, cara. Nossa, mas... Comeu, pei bolinha, mano. Nossa, quase que eu faço merda. Calma. Mas, Dran, quem confia, dita sete. Quem confia, dita. Quebrou. Puts. Calma, 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 calma. Tá, Dran, quebrou. Mano, tá quebrando tudo, tá quebrando tudo. Calma, calma, calma. Mas eu tô fazendo certo. Eu tava fazendo certo. Ah, mano. Não, não é possível, mano. Você morreu? Morri. Agora é só esperar mesmo acabar aqui tudo, pra gente poder voltar, pra gente fazer tudo de novo, mano. Que tá difícil. Aê, voltamos aqui então, né? A gente fez a primeira fase lá em off. Começou? É. Começou? Caraca. Eu tô aqui na escada ainda, mano. Pelo amor de Deus, gente. O que vocês tão fazendo, véi? O quê? Aí pronto. Ó, o que que acontece? A gente fez a nossa primeira fase aí, tipo, a gente fez em off, pra fazer a segunda, pra voltar da onde a gente parou. Então a gente tá aqui ainda. E dessa vez eu vou tentar. Vou tentar passar, só que não vou... Prometer. Agora a gente entende como é que funciona. É só cortar a beirada do... Clicar no... Por dentro do... Clicar dentro do biscoito, vai aparecer uma fórmula, né? Alguma coisa. Nisso que tá aparecendo, você tem que contornar o que tá aparecendo no centro. Aí é isso. Aí a gente ganha. Mano, eu nunca joguei, véi. Eu não sei como que é. Tá bom, muta aí. Eu sempre morri. Tá bom, muta aí. Agora é concentração total. Agora é concentração total. Vai, ó. Vai começar. Quem perder, eu vou contar um segredinho, galera. Ó. Clicou, beleza? Ah, mano. Olha o que vem pra mim, mano. Primeira estrela ainda. Nossa, é muito difícil, mano. Tá, calma aí. Ah, já quebrei o... Eu já quebrei o bagulho, hein, mano. Olha isso. Eu tô fazendo o negócio certo. Ah, mano. Não, não é possível, velho. Ô, meu, tá quebrando também. Passei, moleque. Morri, eu morri. Ah, jogo horrível. Desculpa, meu. Perdão. É porque eu fico exaltado. Ah, mano. Ah, eu entendi. É bem facinho. É. Bem facinho, rap. Mano, eu tô na última parte, velho. Calma aí. Se o Drank morrer, ele ganha, hein, mano. Ah, mano, eu parei na última parte. Parte. Acordo que o Drank... Eu passei. Passou. Eu passei. Caraca, passou. Eu tô muito feliz. Eu passei. Não sei como, mas eu passei. Tá, agora a gente tem que ir pra próxima fase. A próxima fase, se não me engano, é a bolinha de gude. Que a gente tem que tirar 10. A mãe, a mãe, a mãe. Eu tô terminando. Morre logo aí, rap. 10 segundos, morreu. 10 segundos, eu morreu. Perdeu, perdeu. Por favor, mano. Perdeu, perdeu, perdeu. Ai, eu sinto muito, mas eu vou torcer pra você não ganhar, velho. Calma, mano. Caramba, raiva. É isso, mano. Ele ganhou mesmo? Ele ganhou, velho. Ele ganhou, velho. De primeira, mano. É bem facinho. Eu sempre comi o cuidado de perder, porque ele comeu biscoito, mano. Eu comi o biscoito. Eu comi o biscoito, por isso que perdeu. Calma, mano. Aí, ó, a gente tá começando a ficar pouca gente, ó. A próxima aqui é bolinha de gude, depois é cabo de guerra, hein. Nossa, já vi que eu mato. Eu acho que é o bolinha de gude primeiro, mano. Oi, oi, oi. Oi. Você joga todo dia, hein, mano. Meu Deus. Nossa, o que que fica dando no vídeo? Muito esse cara, muito esse cara aí. Dá tempo, dá tempo. Tá, galera, voltamos aqui, né, Drank? Fala aí, mano. Eu nunca mais. Pra vocês que vieram o vídeo, gente, eu não recomendo vocês chamarem qualquer pessoa pros seus vídeos ali. Olha aqueles caras. Concordo, concordo. A tesoura passando. 20 segundos, tá. Só esperar agora. Aí, rapaziada, pensei que era bolinha de gude, mas é cabo de guerra já, mano. Então? Eu fiz três juntos, não tive, perdeu. O que que é isso? Clica, clica no azul. No azul? Clica no verde, clica no verde, clica no verde. Tá, vamos lá. Três, dois, dois, dois. Ah, no verde? Aham. Aí, pronto. Corre, você tem que bater no verde. Dois. Nossa, eu bati lá em cima no verde. Você está ganhando, mano. Os caras estão tendo. Você está ganhando, você está ganhando? Aham, você está 60 e você está 10. Mano. Aí, você ganhou. Eu acho, quase. Aê, boa. Nós vamos. É nóis, mano. Aí, mano. Eu brinquei de... Toma. Ganhamos, rapaziada. Então a gente já está aqui na nossa última fase. Não, eu acho que é o penúltimo. Não, eu acho que tem duas. Eu acho que tem S mais uma. S mais uma. Então a gente está na bolinha de gude agora, mano. Vou zerar o round 6. Mentira. Não, mas não tem 6 rounds para você zerar. Então vai ter o 5. Zerei o round 5. É isso, mano. 5? O round 5. O round 5. É 5. Oxe, Black Burro. Nossa, brinzei. Brinzei, tropa. Nossa. Vamos lá, galera. Voltamos. É só esperar agora. Rapaziada, bolinha de gude, mano. Eu não sei como é que joga, mas eu acho que quem atirar 10 primeiro perde, né? É isso, Daniel? Quem perdeu as 10, bolinha perde. Então... Ué, só joga 10 de uma vez. Troca 2, 3, 4. Tá ligado? Eu fico isso. Eu não sei. Quando eu joguei, eu taquei 10 de uma vez, o cara tacou 2 e eu ganhei, mano. É porque já teve sorte, né, pai? Então eu vou jogar aqui... Vou jogar aqui... 6. Confia na calma, Drancão. Ah, eu já morri. Eu já morri. Uxi. Quanto você jogou, Drill? Eu joguei 6. Por que você não jogou 10, mano? É porque o cara postou 10 e ele perdeu, entendeu? Mano, pra reviver, é 400 Robux, mano. Eu não vou reviver, né? Eu não vou reviver, não. Mas é isso, gente. O Raid tá vivo? Não sei, nem mais. Eu já saí até doido. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Ele tá vivo? Ele tá vivo, mano. É isso, rapaziada. Ele tá na última fase. Nunca critiquei o menino. Vai, mano. Vamos esperar agora ele ir pra última, né? Esperar essas portas abrirem. Rapaziada, é a nossa última fase. Nossa última, não. A última fase aqui que o Raid tá jogando é do vidro. Infelizmente. Eu não sei como é que é isso. Eu também não, mano. Vai ter vidro que vai aguentar a gente e outro vidro que não. Então, eu tô pegando errado. Ah, show. E se você ir pelo meio ali no ferro? A menina já caiu. A menina já morreu. A menina já morreu, mano. Vai, Raip. Ô, vocês não iam aguentar o Raip do Eduardo, não, mano. Vai, parça. Vai pro outro. E, Eduardo, não deixa eu aguentar não, hein, mano. Ainda bem que você já saiu. É, não ia. Eu tô com medo, mano. Pula. O cara ganhou, o cara ganhou. Não, não. Ele só ganha se ele passar. Se ele morrer, os dois perdem. Caramba. Nem ferrando que ele passa no certo. Não, calma aí. Ele morreu. Nossa senhora. Não tem, não tem vencedor. Todo mundo voltando ao normal agora. Mas, enfim, rapaz. Esse aqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Inscreve no canal, que é muito importante. E é isso. Agora é só treinar isso aqui. A gente pode jogar isso mais tarde. Demorou? É nóis. Falou e fui. E viu, gente.